Qual o nome da senhora? Rosane. Dona Rosane, o que aconteceu participando da água? Há cinco anos atrás, eu fui diagnosticada com câncer maligno da tiroide. No princípio eu não aceitei esse resultado, procurei cinco médicas diferentes para ter resultados diferentes. Mas todos eles constataram a mesma doença, tem que tirar, é nódulo. E eu fiz a cirurgia, cheguei a fazer a cirurgia. E aí veio o resultado da biópsia, eram dois nódulos malignos. E fizeram uma junta médica, falando que essas microcélulas se espalhavam pelo corpo todo. E já estava no pulmão esquerdo e na mama. Se espalhando. Aí eu parti para a fé e comecei a colocar toda a força no tratamento da água. Porque a princípio teve o diagnóstico de cinco médicos. Cinco médicos diferentes. E depois uma junta médica. Depois uma junta médica. Aí a senhora partiu para a fé usando o tratamento. Aí eu comecei a seguir a risca o tratamento da água, né? Se o bispo falava, faz três vezes ao dia o uso da água. Eu fazia três vezes ao dia. Se o bispo falava, faz oração do Pai Nosso antes de tomar água. Eu fazia oração do Pai Nosso. Se o bispo dizia, toma a água como se fosse o remédio. Eu fazia direitinho o tratamento como era ensinado no altar. De acordo com os médicos, o que a senhora teria que fazer? Qual era o diagnóstico final? Eu teria que continuar a fazer nova cirurgia. Eu teria que fazer tratamentos químicos mais fortes. E eu não aceitei nada disso. Usou a fé, o que aconteceu? Aí, quando eu fiz os novos exames, constatou nada de malignidade. Nenhum lugar do meu corpo. Já fazem cinco anos que eu faço controle de três em três meses. Não há mais nada de malignidade no meu corpo. Não teve que fazer novas cirurgias? Não tive que fazer mais nada. Não aceitei e não tive que fazer. Ou seja, e esse milagre foi comprovado pela medicina? Foi. Eu tenho os exames todos que comprovam que até hoje eu faço exames e não tem mais nada. E nunca mais terá. Nunca mais terá. Amém. Deus abençoe a senhora. Dona Thaís, participando do tratamento, o que aconteceu? Foi assim, a minha Viviane, ela sentia muitas dores na perna. E devido a essas dores, a gente levou no médico. Fui levei lá no médico, lá foram pedidos alguns exames. Quando veio o resultado dos exames, foi constatado que ela tinha que fazer uma cirurgia. A princípio era uma cirurgia de ovário, parecia que era um tumor de ovário. E foi feito todo o procedimento e ela foi para a mesa de cirurgia. Quando foram abrir ela para retirar esse tumor, não era um, eram dois. Eram dois tumores já com sinais de malignidade e eles vinham do nervo ciático. Não tinha, não era, foi um diagnóstico errado. Então, não era um tumor de ovário. E aí começou um outro processo, porque durante, foi uma cirurgia muito complicada, ela quase morreu, teve parada cardíaca, teve que ser entubada. Quando ela voltou da cirurgia, ela voltou não sentindo a perna. E a gente achava que era por conta da anestesia, mas não era. Foi feita uma junta de médicos, fizeram outros exames, testes. E até que o médico chegou com o resultado final, falando que ela ficaria paralítica, que ela não andaria mais. E ele foi até duro com ela, porque ela perguntou para ele se ela não voltaria a andar. Ele falou que ela não teria que se preocupar com isso, porque o que eles tinham feito era preservar a vida dela. Porque dali para frente, qualquer coisa era lucro. Então, ela saiu do hospital com o laudo de paralisia. Então, ela foi desenganada. E aí começou a nossa luta com a água do tratamento. Então, a água ficava o tempo todo do lado dela, na comida, no banho, nos sucos, o tempo todo com a água. E ficou com mais ou menos oito meses sem andar na cadeira de rodas, sem sentir a perna. E seria isso por toda a vida? Isso seria pelo resto da vida. Não teria mais condições de andar. Eu cheguei até a perguntar para ele, porque que esse dia, eu perguntei, como assim? Ele falou, graças a Deus que você está viva, a minha obrigação era deixar você viva. Agora, se você ia ficar sem andar, sem um dedo, isso não é a minha preocupação. Mas você está viva, numa cadeira de rodas, mas você está viva, nada te impede. Aí eu falei, mas eu não entrei aqui assim. Eu não vou sair assim. Aí começou o nosso processo. Fui para casa, fiquei oito meses na cadeira de rodas. Sem andar, sem sentir a perna. Minha mãe me ajudava para tomar banho, para fazer as coisas. Não ia para a escola. Não tinha como ir, porque não tinha acesso às salas, porque era escada. E aí, com o tempo, foi voltando os movimentos, foi voltando tudo. Os formigamentos, comecei a sentir a perna. Tudo com água de tratamento. Tomava água de tratamento com o remédio. Quando a gente voltou numa consulta de rotina, o médico começou a chorar. Eu voltei andando. Tem até a foto. Eu voltei andando e ele não acreditou. Ele falou, você conseguiu e você falou que você ia voltar a andar. E eu voltei a andar. Ou seja, um milagre comprovado pela medicina. O médico não acreditou quando viu ela andando, lá dentro, do hospital. Ele abraçou ela, começou a chorar. Ele falou, menina, como é que ele falou? Seu nome hoje não é mais Viviane, seu nome é Milagre. Ele falou, agora vamos mudar o seu nome para Milagre. Porque eles mesmos já tinham constatado que ela não andaria mesmo. Os demais problemas foram vencidos também? Tudo, todos os problemas. Através da fé. A doença não tem sequela, nada. Eu voltei andando, 100%. Está de salto. Totalmente curada. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.